E aí, galera, Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Westland 3, vamos lá, continuar explorando essa cidade. Hum, peraí. Tá, a gente não tem essa porcaria, ou seja, a gente vai precisar encontrar um personagem com essa habilidade, né? Eu ouvi que nós tivemos alguns novos avanços em Washington. Tipos militares, eles disseram. Não consigo ver a diferença entre vocês e a classe de mercos. Não faça aquele tone de voz com os rangers, Lupinski. Ou o que, Kwan? Você vai me arrepender? Ok, ok. O que você quer? Ahn, o que é preciso para passar por esse portão? Aqui da onde, então? Tá. Segurança da boate. Depois, a gente vem aqui. O que é? Fazer? Ah, lá. Será que a gente usa para alguma coisa? Ou somente é algo engraçado? Opa, 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 peraí. Ei, veja o que esses marshalos e Dorsey tem sobre eles. Esses marshalos eram meus colegas. Eu vou dizer que você não matou eles. Mas você precisa colocar todos esses valores em volta. Fato, champs. Nós temos armas e armas agora. Nós não tomamos ordens dos marshalos, não mais. Pois é. Deixa eu ver. São fracos, né? Eu acho que dá. O problema é que eles começaram, né, cara? Sai fora, meu. Porcaria. Não sugou nada, parceiro? Serena aqui, né? Boa, boa. Salvou a gente, hein? É, preferiu matar, né? Nossa, que abalo. Nossa, moleque. Aqui? Cura. Ataque esse aqui. Esse aqui a gente vai ter que matar agora. Ah, mano. Não, Serena. Não. Não, velho. Como que roubou todos os tiros, cara? Não faz sentido. 63% tinha que ter acertado pelo menos um. What the hell? Errou. Que sorte. Não. Gente, olha isso aqui, cara. Inacreditável, brother. Ó, 63%, mano. Agora pega tudo. Loucura. Loucura. É, aí não tem muito pra onde correr, né? Já corre aqui, vai. Fazer o quê? Tem que se curar de novo. Ah, tem habilidade, né? Estou esquecendo disso aqui, cara. É, elimine-os com estilo ataque confiável, que tem mais 20% de chance de acerto, porém, menos 100% de chance de crítico e perde também o dano, né? Não pegou nele. Eles são espertos, né? Que é o seguinte, ó. Vou tentar atacar daqui. Aí não adianta. Eu teria que vir aqui, ó. Ué, não chega lá? Então, ataca normal. Boa. Cover nesse jogo é extremamente importante. Muito importante, mano. Tá, esse aí é o gatinho mata, esse aqui é o mato. Boa. Pronto. Caraca, sofri aqui, viu? Você tá maluco, cara. O Knight tá com... Qual é o item aqui? Kit para ferimento. Boa. Cadê aquela cura lá? Que tem um monte. Pode usar ela? Não, não, não. Eu errei, eu errei. Perdão, perdão. Tá. Uma armadura. Muito lixo. Opa, um pé de cabra. Rapidão. Podemos upar o pessoal. Liderança. Atributo. Força. Força. Sereninha. Atributo aqui, pra ela. Atenção. Habilidade. Barganhar. Arma automática. É, tá muito ruim, né? Aumenta um pouquinho aqui, ó. É, pode aumentar aqui. Eu prefiro. E aí, vantagens. Pra ela. Armadura, não. Evasão. Pode ser interessante. Aqui, habilidade, né? Essa aqui é muito boa. Alguns dizem preferir qualidade à quantidade. No entanto, essas pessoas normalmente mudam de ideia quando tentam fugir de uma chuva de balas. Estraçalhe um inimigo com duas vezes mais balas de submetralhadora do que seu ataque normal. Mas tem menos 25% de chance de acerto. Dano. 100% da arma. Eu vou pegar esse aqui. Eu gostei. Pega esse aí, vai. Tá, então por enquanto isso aqui salva. Mano, eu queria pegar um personagem. Aqui é o quê? Tá, aqui a gente não consegue... Tá, tá, tá. Tá, né, mano? E aí, gente? Cliquei. Como assim? Banana Strike? É duro ser mole? Mano, o que que é isso aqui, galera? Receita descoberta, item misterioso? Ah, mentira. Por que eu não consigo clicar no cadáver? Ué. Arrombamento agora. Arrombamento agora. Aí. Ah, eu vim daqui, né? Então desce aqui. Não, não. Não, não. Martha, por que eu ainda vou guardar uma arma de arma se eu não usarei? Você sabe quem são esses inimigos, Josiah? Eles são Dorcês. Eles não vão se preocupar de um velho velho. Um velho velho velho? Um velho velho velho? Por que ele não pede ajuda para os oficiais? Espera aí. Olha, por que não deixa os profissionais cuidarem disso? Hehehe. Tá, eu sou obrigado a vir aqui agora para matar eles? Será que é hard? Porque assim, só três personagens? Tá dando muito trabalho, cara. Pera aí, pera aí. Seus idiotas, vocês estão se escondendo numa loja de roupas. Vistam umas roupas novas e saiam andando pela cidade. Dorsey bom é Dorsey morto. Goblin bom é Goblin morto. É, né? É, pera aí. São quantos aqui? Três? Tá. Isso aqui já é um cover, né? Então, mano... Boa. Boa, essa habilidade aqui é boa, hein? Caramba, arrebenta, mano. Guarda um ponto. Você, meu amigo, vem para cá. Vamos tentar matar esse aqui, ó. É, não adiantou muito. Sangramento. Pegou no amigo, boa. Ô, o gatão ajuda pra caramba, né? Cê é louco, mano. E o bom é que o pessoal não foca ele. Toma, otário. Não. Boa. Pegou no gato. Boa, gatão. Vamos lá, corpo. Causa 35% de dano. Reduz a velocidade. Reduz em 25% a chance de acerto do alvo. Esse aqui é bom. E quase morreu. Fora de alcance. Aqui você consegue? Ai, não. E aqui? Tchau. Boa. Antes, vamos roubar. Sem perícia aqui, né? Já sabia. Porcaria. É que assim, pessoal. Quem já jogou o jogo, quem já zerou, sabe de tudo, né, mano? Eu não sei onde pega personagem novo. Né? Afinal, faz muitos anos que eu joguei o comecinho só de gameplay, tá? Joguei muito pouco. Eu não sei se vale a pena curar. Tem taverna aqui que a gente pode descansar? Pra não ficar gastando cura? Não sei. Bem. Tchau, garoto. Obrigada por cuidar dessas dorsas. Nós vamos limpar a barra antiga e fazê-la bem como o novo. Pelo menos, nós vamos vender roupas, pantas, hatas e todo o resto. As vestes mais finais na cidade. E aqui. Um pequeno token de nossa apreciação. Vamos lá, depois que nós abriremos o mercado. Tem um gato ali. O semblante do jovem guarda é nervoso, mas determinado. Ele avança à medida em que você se aproxima, mantendo as mãos para cima. Que tipo de autorização precisamos? Porque está fechado. Tá. O que é aí? Ficamos sabendo que ocorreram perturbações. Onde a gente encontra a xerife? O que você sabe sobre os dorsas? Traiu? Hum. Mas, pessoal, não entendi ainda muito bem. O patriarca, ele não é um tirano, né? Pelo que parece, ele não é. Onde a gente encontra a xerife? Ah, o Marshall Station. É bem lá. Não pode perder as pilares fora da frente. Sim. Eu trabalho para o Colorado Patriot. A única notícia que resta na América. Nós dizemos as pessoas o que está acontecendo na cidade e o que eles deveriam pensar nisso. Beleza. Nos vemos por aí. Tem um delegado aqui. Tá. E essa treta aqui, mano? Magro e pálido. Ele o vê olhando para ele e parece despertar. Ah, entendi. Fugiram para cá. Ah, ele já falou. Ela falou por quê? Peraí. Será que a gente consegue libertar ele? Ele parece ser um cara bom, né? É, qual foi a sua sentença? Mentira, pena de morte. Tá. Vamos tentar. Magistrado Silas. Quem que é esse louco? Esse homem sério olha para os cadafalsos é como a sombria expressão de satisfação. Sua pele amarelada se prende aos ossos da face, sua boca se contrai fazendo seus lábios finos desaparecerem. Como é, juiz? Como é o seu coração? Ainda mais frio que um arco de fogo de fogo de fogo? Marcia Kwan. Como mais importante eu ver. Rangers, eu sou o magistrado Silas Watkins. Eu ouvi de seu rival. Particamente das confesões dos raios do Dorsey. Você vai ser feliz de saber que eu sentenciam eles à morte por seu parte no ataque na cidade. E seu convóio. O que me lembra do Dorsey que você solicitou o teste de Stan. Ele foi claramente culpado e sentenciado para as pilares. Um desastre do meu tempo. Ele tinha esta nota, mas que você pode encontrar interessante. Seus crimes ainda são severos. Ele foi parte do Dorsey Uprising. Ele causou dano significativo de propriedade. Seus acções divertedam os marshals de responder a reportes de ataques, magnificando o dano que os Dorsey foram capazes de conflitar. Argue um caso. Não é uma justiça genuína. Olha, perfeito, hein? E a gente consegue, ó. Hum. Eu não estou certeza de que você realmente entende a justiça patriarca. Mas suas palavras são verdadeiras. Talvez a morte seja muito severo. Boa. Espera aí, como que é? As responsabilidade dos rangers são os rangers. Eu recomendo o manter ele fora de problemas. Tá. Ele vai com a gente. Você deve informar o garoto. O melhor que ele ouça as boas notícias de você. Coitado, legal, legal. Aí. E aqui é o quê? Se você estiver muito perigoso para você, marshals, talvez eu vou entrar lá mesmo. Sheriff Daisy! Ah, marshals. Finalmente. Eu estava começando a pensar que você nunca iria ajudar... Mas, segura agora. Você não é marshals. Você parece como... ruffianos. Você está aqui para ver o sheriff? Bem, eu estou a primeira. Eu estou esperando aqui no tenterhooks por uma hora. Valentões, você sempre foi grosseira assim? Que tipo de ajuda você precisa dos oficiais? É maravilhoso. Minha família foi sequestrada. Minha família foi sequestrada. E os marshals não vão me dar mais respostas sobre a sua situação. Eles nem vão falar comigo. Os oficiais parecem meio sobrecarregados no momento. Isso pode ser, mas minha família é uma das primeiras famílias do Colorado Springs. Nós fomos alíeis do Patriarca e suportadores de tudo o que ele está por. Talvez isso deveria ser dado alguma consideração. É... Podemos ajudar. Bem, você parece capaz de ser suficiente, mas eu não sei você de Adam. Como assim, cara? Você pode ser roubadores ou bandidos. Não. Não, não sei. Obrigado, mas eu acho que vou continuar esperando as autoridades propostas. Frustrante, mas isso pode ser. Sheriff Daisy, eu não vou deixar até que você fale comigo. Tem muita gente aqui, bêbada. Deputada Torres, por favor. Você tem que deixar eu falar com o Sheriff. O Sheriff está ocupado, Miss Wesson. Eu disse que você falou. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de persuadá-la, deputada. Miss Wesson, você vai falar. Engraçado. A gente pode roubar tudo nesse jogo. Não, aqui não dá. Aqui não dá. Isso aqui é roubo, não é, pessoal? Não faz muito sentido, né? Salvou. Olha ela aqui, ó. A Sheriff é uma mulher escultural com cabelos loiros, ficando grisalhos e um sorriso de aço. Olha, eu acredito que você já ouviu tudo sobre a Dorsey Raid, então eu não vou te aborçar com os detalhes. O suficiente para dizer, nós os derrotamos bem. E os sobreviveros estão escravados no jardim dos deuses com um monte de hostes. A coisa é, eu perdi muitos marshalos. Minhas garotas e garotas estão cansados e batidos. Você quer fazer alguns amigos rápidos por aqui? Você pode ir para o jardim e falar com esses Dorsey para nós. Talvez se encontre como eles foram para a cidade no primeiro lugar. E, por falar, você quer citar a maldita e salvar aqueles hostes, certo, boss? Kwon, eu entendo que você é um liaizão fantástico agora. O velho Saul, pegando minhas pessoas sem nem me perguntar? Como ele não me engana? De qualquer forma, sim, você rascal, é exatamente o que eu quero dizer. Mas, os interrogue primeiro. Tá. Adoraríamos ajudar. Tem algumas perguntas antes de irmos. Não estamos interessados. Olha essa escolha que a gente tem nesse jogo, mano. A gente pode escolher isso. Muito legal. E eu estou feliz de ouvir isso. O trabalho é fácil de se sentir. Agora, os hostes dos Dorsey são do lado do lado do cidade. 100 famílias. Tente que eles saibam de lá vivo ou eu nunca vou ouvir o final do final. E, por favor, pegue a jovem Miss Weston com você. E eu coloquei essa garota em minha mão. Tá, tem mais o quê aqui. Tem um cara aqui. Tá. Ok. Percival? 100 famílias. O que você pode nos falar? Não. O que é o jardim? Sim. Antes da gente ir para qualquer lugar, vamos falar sobre sua experiência em combate. Como que é isso aqui? É, mas você já matou alguém? Oxi. Não ligamos para o quão bem você atira. Não vamos levar uma criança para a batalha. O que mudaria aqui nessa questão da sobrevivência 3, né? Muito bem. Tá, ela entrou, né? Vamos lá. Ela é boa em atenção, inteligência, comum em pistoleiro, arma pequena, modificação de arma, barganhar, isso... Ah, isso aqui a gente não tem. Excelente, hein? Ou tem. Ou tem. Não tem. Maravilha. Boa. E a gente pode upar aqui... É, modificação de arma com ela, né? Que vai ajudar aí. Só que ainda assim a gente vai precisar de um personagem para... Abrir porta. Quem que é essa aqui? Refugiado. Haley. Mãe? Mãe? Desculpa. Não se preocupe. Por quê? O que você quer? Não, por favor. Eu só preciso que você vá embora. Por favor. O que? Eu não sei. Nós viemos para a Sraucía do Colorado com muita outras pessoas quando... Eu... 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 Eu estimando aqui tão rápido como eu consegui depois, mas... Eu não encontrei onde eu. Eu continuo esperando. Eu... 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 Eu e a senhora que ela... Eu falei que ela tinha bastante comida. E eu poderia levar um pouco para a minha mãe se eu vim com ela. Como você conseguiu fugir? Ah lá Ah, entendi Nossa, eu achei que ia gerar uma missão Ué Mano, aqui tem muito lugar, cara Tem Saída da área? Vou pra onde aqui? Não, cadê eu? Aqui, ó Loja de máquinas Eu vou salvar Isso aqui tá estranho, viu? Ai, mano Tá, sai daqui Capanga, capanga Será que são inimigos? Sei não, hein Talvez isso aqui gere uma missão, hein Não tá com o cara? Tá, continua pra cá É... É muito legal explorar nesse jogo, mano Aqui da onde? QG Nosso QG, né? É, agora a gente tem quatro personagens Aqui... Ué, aqui é onde? Ah, tá Lembrei Ela consegue desarmar, não, né? É sobrevivência? O que que é ali? Explosivo Pois é Eu vim aqui? Mentira Eu posso pegar, cara Ah, é aqui, não é? Tá, aqui a gente não veio Entra aqui Ah, não posso? Ah, tá Salvou? Eu acho que é aqui então, né? Vamos lá Ressalto alto Somos os patrulheiros Fique tranquilo Vamos cuidar dos dórceis Não prometo nada Mas estamos planejando matar todos Pare de choramingar Esse aqui Aqui, que que é isso aqui? Painel solar Não, mas tem um Ai, peraí Ah, lá Legal Dá uma olhada aqui, né? Que a gente pegou tanta coisa Vai que tem uma arma melhor pra ela A dela é boa, hein? Dano crítico Chance de crítico Penetração Qual que é o dano? Alcance 10 Cadê o dano? 35, 43, né? A dela é melhor Mano, a dela é muito É que o dela É que a dela é um revólver, né, mano? Munição 8 Vamos testar Vamos testar dela Primeiro, né? Não consegue equipar Não consegue Não consegue também Ninguém Requer combate corpo a corpo A gente vai precisar, mano A gente vai precisar também Né? Metralhadora Metralhadora Detona bunker Deixa eu ver Requer arma grande Hum, tem muita coisa pra gente É, moldar, hein? Ó, eu não curei Eu não curei Peraí Então, usa um desse aqui Serena É, usa um desse aqui nele Bora Eu nem olhei Se a gente pegou Alguma armadura, né? Porque ele estava sem Aí, ó O que? Pouco mais de frio Que loucura O que? Amarela? Aplicar futum? O que que é isso? Podridão Mano Como assim? O impacto dura apenas um momento Mas a vergonha dura a vida inteira Ah, é uma sátira Que legal Isso aqui aumenta O dano Tá, vamos lá Jogar na calma, né, molecada? Ai Que erro Atacar todo mundo Vamos lá É Serena, vem pra cá Boa Se protege Usa isso aqui Ah, ele dá um dano, hein Ele dá um dano Boa Se protege Lúcia, vem pra cá Vem pra cá Ela vai ter que chegar perto, né? Né, então É o tanque Boa Aguenta, molecão É, deu uma bugada, né? Caramba Bugou Gatão Gatão Naitão Deixa eu pensar aqui, ó Vai pegar no meu gato ali Ah, não consigo A não ser que eu Não, tudo bem Faz o seguinte Só bate aqui nesse merda Mentira É que é 22% Ah, tenta matar Vai Ai, não tem mais PA Lasco Serena 49% Aqui tá melhor Pula, Serena 82% 95% Matei um Boa Oh, louco, hein Resistência A sangramento Esse aqui Tá com um sniper, né? Não Olha a vida do gato Agora que eu vi Cadê, cadê, cadê? Mano É muito alta Boa Será que a riscada Vem aqui? Oh, louco Roubado Muito forte Olha Caramba Que bom, hein É que eles são fraquinhos também, né? São fraquinhos Oh, meu Deus Oh, meu Deus O Patriarch Te enviou? Desculpe, desculpe Eu preciso te avisar Os Dorcys estão se juntando Em cima Entre as rocas Bellamy Bellamy Olha pra mim Você viu minha família? Eles estão aqui? Lucia Eu Eu pensava que você estava com a sua família Oh, graças a Deus Você não Graças a Deus Eles foram em cima Com seus hostages Mas Lucia Eu ouvi o fogo E o grito E o grito Eita É quem é você E o que você está fazendo Aqui Cientista Coletor solar Ah, tá Outra coisa bacana É que o jogo inteiro É dublado, mano Não é? Isso é muito bom Dá outra imersão Como você consegue energia solar O suficiente neste tempo? Os PALs Fotos de amplificação Eles acionam e focam a luz ambiental É fascinante, na verdade Eles polarizam as ruas E criam interferência construtiva Normalmente Eles mantêm uma temperatura Para as plantas Mas eles podem ser ajustados Para ajudar a poder Os coletores do sol Ou até Comprar os componentes frutados Eu antes Comprei o PAL Com a matriz dinâmica Cross-foton Matrix Eu estava tentando Cucar alguns bison Mas isso incinerou O todo o fogo de fogo Melteu a toda a grila Isso vai mostrar O que pode acontecer Se você colocar um decimal No lugar errado Que material você usou? Não Eu acho que é só isso Ou eu poderia perguntar Bem, não sei Gente, peraí Eu estou clicando aqui O clique O clique está muito bugado O clique está muito bugado Munição Boa 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 Cura Coelho aqui Explosivo A gente não tem personagem ainda Para lidar com isso Mas Logo logo A gente vai ter Aqui é uma passagem Tem uma porta ali Peraí Muita calma Mais aqui Armadilha ali Tem uma raposa ali Ok Pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o vídeo por aqui Continuaremos dessa parte Na próxima gameplay Deixa um gostei Que ajuda muito E até o próximo Valeu Tchau